Boa tarde, olha aqui que a novidade, a ruiva, deitou com 9 pintinhos, agora é só um ovinho, tá com 8 franguinhos, olha a mais linda, ela é uma galinha pequena, mas é uma galinha boa pra criar, é a segunda vez que ela deita pra chocar, a primeira ela deitou com 10 tirou 9, criou todos, agora ela deitou com 9, saiu 8, muito bom, e aqui tá minha pescocinha pelada, olha o ciúme do cachorro, os fiotinhos dela, olha o tamanho dessa criança, o destaque aqui agora é a ruiva, foi a última que tirou o pintinho, 8 molequinhos, essa daqui, tá com 8 também, é pescoço pelado, deitou com 12 ovos, tirou 8, olha, chutando o bebezinho, aí aqui, deixa eu ver se a poposuda tá aqui, temos a poposuda também, a poposuda tá com 6, deitou com 12, tirou 7, aí um morreu, ficou com 6, essa aqui é uma das galinhas mais grandes que eu tenho, bonita, só cuidar com carinho que os bichinhos veem, soltei os franguinhos que estavam presos aqui, estão tudo soltos, quero ver se eu pego galinho pra prender aqui, galinho branco, tá dando muito trabalho, tá machucando muito os pintinhos quando entra das galinhas, muito sem vergonha, beleza? Tchau, obrigado.